Estão cansada de brincar com suas Barbies, Kenz e Suzy's? Então chegou a mais nova boneca que irá avalar o mercado Beyoncé Isso foi a versão normal Versão forró I'm gonna love it and know what I wanted to know We're so anime Penta-Kill Ace Versão forró Versão forró Versão forró Versão forró Versão indiana Não perca esse grande lançamento do ramo de bonecas E agora na mais nova versão Vocalóide A espada A espada É a A espada A espada A espada Cintar A espada Brigada A espada cirou- ζou-